Oi gente, você vai comprar ou trocar o seu equipamento agora e não sabe se compra novo ou usado. Hoje a gente vai te ajudar a tomar essa decisão. Comprando um equipamento usado tem que levar em consideração três fatores. Preço, quantidade de cliques que a câmera já deu e a confiabilidade do vendedor. A quantidade de cliques é quantas vezes a pessoa aperta o botão de disparo do obturador. Toda vez que o espelho sobe, a cortina corre, conta-se um clique. Cada fabricante denomina uma quantidade específica de clique para cada câmera específica. Por exemplo, se a câmera aguenta até 150 mil cliques, não necessariamente ao completar os 150 mil ela vai quebrar. Mas você tem que levar em consideração que ao comprar o equipamento usado, você precisa já calcular essa possibilidade. Veja o valor do equipamento novo, veja o valor do equipamento usado e quanto fica para consertar essa câmera caso ela quebre. Um exemplo é, comprou um equipamento com 100 mil cliques, você faz 10, 15 mil cliques durante o ano e a fabricante fala que aquele equipamento aguenta até 150 mil, faça as contas, você vai precisar trocar esse obturador daqui 3 anos. E a confiabilidade do teu vendedor? Compre de pessoas que ou algum amigo já indicou ou que você tenha uma boa referência a respeito dele. Agora, todo equipamento novo vale a pena. O que vai fazer diferença é como você compra. Se você compra numa loja ou no famoso chinês ou se algum amigo traz de fora ou até mesmo você compra fora do país e traz para o Brasil. Quando você compra do chinês ou traz de fora, o valor é melhor, porém você tem alguns pontos negativos. Você não tem nota fiscal, na maioria das vezes o máximo de garantia que você consegue são 3 meses. Trazendo de fora nem garantia você tem desse equipamento, então complica um pouco se dá algum defeito, o que pode acontecer são equipamentos eletrônicos. Agora, se você compra de uma loja, como a gente indica a Worldview, para vocês comprarem seus equipamentos, nessa loja ele fornece garantia de 3 meses até 1 ano, o seu equipamento vai vir na caixa, você vai ter aquela experiência de abrir, ver tudo novinho, aquele cheirinho de novo. Você vai ter nota fiscal para fazer com mais segurança o seguro do seu equipamento. Inclusive, você pode já sair da Worldview com seguro no seu equipamento. Como a Worldview é uma distribuidora oficial de grandes marcas como Sony e Canon, o conforto, a segurança e a garantia valem a pequena diferença de preço. Falando em segurança e conforto, é importante conhecer onde ficam as assistências técnicas das marcas. A Sony, por exemplo, fica no mesmo prédio da Worldview, na Avenida Ipiranga em São Paulo. Se for Canon, você pode levar na loja da Worldview, eles mandam direto para a fábrica da Canon e não para uma assistência técnica autorizada. E fique sempre na sua cabeça. Está com pouco dinheiro? Precisa economizar? Não dá para investir no equipamento novo? Leve em consideração as dicas que nós demos aqui no vídeo. Pense com carinho, porque de repente vale muito a pena a compra. Se o orçamento está confortável e você consegue comprar equipamento novo, visita a Worldview que você vai ver. Quebra o mito de que em loja é sempre mais caro do que comprar no chinês ou trazer de fora. Você vai ser surpreendido pela confiança, pelo preço, pela credibilidade da loja, pela nota. Tudo isso vai valer muito a pena. Agora senta, pega seu caderninho, anota direitinho, faça pesquisas e veja o que é melhor para você. Esperamos ter ajudado. Beijo, tchau! Tchau!